Olá, eu sou o chefe Renato Lobato e estou aqui no showroom da Gran Vila Acabamentos, nesta cozinha maravilhosa, para ensinar a receita mais pedida por vocês. E eu fui convidado pela Gran Vila para mostrar a receita especial para o Dia das Mães. Uma receita afetiva, nada mais do que um frango com quiabo. Uma receita deliciosa, que eu tenho certeza que você vai adorar, principalmente com alguns toques e algumas dicas que eu vou te ensinar. Vem comigo! Para começar a receita, escolher o frango. Aqui eu tenho coxa e sobrecoxa. Aqui nós vamos iniciar, então, temperando com sal e pimenta. Coloca uma pimentinha do reino. E eu vou deixar isso aqui descansando na geladeira durante 20 minutos. Começamos, então, com a banha de porco. Pode substituir a banha por óleo, pode colocar azeite, que vem com o frango. Vou deixar ele selar, dourar de todos os lados. Frango dourado. Eu acrescentei os cinco dentes de alho, as duas cebolas, uma colher de sopa de colorau e uma colher de sobremesa de páprica picante. Deixa o refogando até murchar. Então, agora vamos colocar o restante dos ingredientes. Aqui eu tenho o alho poró e a cenoura. Salsão e o pimentão amarelo. Agora a gente coloca o tomate. Uma das dicas para essa receita, se você quer dar aquele tchan nela, raspa de uma laranja, evitando essa parte branca. Isso aqui amarga. Venho com a casca. E agora eu vou cobrir com água. E vou deixar esse frango cozinhar por uns 20, 25 minutos. Segredo para o quiabo. Lavou, secou, deixa ele muito bem seco. Isso é um dos problemas que faz com que ele babe. Bem, depois que bateu, então, o milho verde no liquidificador com a água, a gente tem que passar na peneira. A gente vai utilizar apenas o líquido. Então, coloca ele numa peneira grossa. Pega esse caldo aqui e coloca ele na panela. E agora a gente vai levar ele ao fogo até engrossar. O segredinho da receita aqui, para dar aquele sabor todo especial no angu de milho verde, coloque um pouco deste caldo no angu. Isso vai dar um sabor de frango. Vai dar um sabor daqueles temperos que a gente colocou. Meu ponto do angu. Como esse angu aqui, ele não é aquele angu duro. Eu quero ele mais cremoso. Você vai mexendo aqui, ele está soltando do fundo da panela. Esse é o ponto. Finaliza com sal e pimenta, né? Só para dar aquela correção no sal. E nosso angu de milho verde está pronto. Então, agora eu vou acrescentar o quiabo. Aqui, ó. Está pronto. Se você gostou da receita, curta, compartilhe. Salve para assistir depois. Tenho certeza que essa receita, todo mundo vai gostar. Compartilhe com seus amigos. Quem gosta de uma boa comida, mande para eles. Desde já, desejo um feliz dia das mães e até a próxima, né? Grã-Vila Acabamentos. Sua casa, do seu jeito. Chatante. Amém. Tá pronto. Tchau. Tchau. Tchau